Fala galera, e aí? Tô aqui, eu Douglas Alves SKT pra mostrar pra vocês mais um vídeo aí do DeLorean Time Machine, só que esse aí é o DeLorean Time Machine Sun Star é um outro modelo de DeLorean, ele já é um pouco maior do que os outros e mais parecido ainda com o filme. Bom, a caixa dele é bem grande, como vocês podem ver mais detalhada aqui tá escrito, tá aquela placa Old Time aqui a foto do DeLorean aqui o ano, né que ele viaja no tempo tudo caixa aqui do lado logo o DeLorean que voa aqui atrás tem algumas cenas do filme do 1 e do 2 e umas coisinhas escritas aqui mesma coisa desse lado e esse DeLorean também serve como ótimo item para colecionador e é um carro um DeLorean bem raro também de se achar aqui aqui é o DeLorean em cima da base, né como eu tinha dito ele é um DeLorean bem parecido com o filme vocês podem ver ó os pneus dele viram aqui a placa Old Time bem detalhado também ele tudo embaixo aqui escrito escrito DeLorean o Mr. Fusion bem parecido com o filme bom aqui embaixo dele tem uma alavanca essa alavanca serve para mexer as rodas para fazer o carro voar aqui no filme para cá assim e assim aí o carro voa igualzinho ao filme bom esse diferente daquele que eu já tinha mostrado no outro modelo menor a cor desse é mais escura bom as portas abrem as duas vocês podem ver e também é mais detalhado por dentro esse daqui dá pra ver o cinto de segurança do carro aqui painel tudo capacitor de fluxo ali atrás né esse daqui o capô ele abre diferente do outro menorzinho que não abre tem vidros na porta o outro não tem esse aqui é muito mais detalhado que o outro ele é totalmente feito de metal esse Delore aqui os fios atrás né do carro da máquina do tempo bem detalhado tudo ele é bem pesado também esse carro e é bom aí é legal aí pra quem curte né pros fãs do filme de volta pro futuro bom deixa eu tirar aqui dá pra deixar ele assim como Delore é normal ele anda pra frente normal como um carro né e embaixo dele pode apertar a alavanca pra ele voar igual o filme bom é um Delore bem raro também um ótimo item pra colecionador aí pra quem é fã do filme esse daqui existe outros modelos também tipo o Delore 1 o 2 que é esse o 3 e existe também nesse modelo o Delorean trem o Delorean com os com rodas de trem que nem no terceiro filme também aqui de novo dá pra deixar assim as rodas os pneus pra baixo né e é um ótimo Delorean esse chat detalhado esse é o Delorean mais parecido com o filme com vários detalhes e pintura também bom galera e é isso aí espero que vocês tenham gostado aí um pouco da demonstração do Delorean esse é o Delorean Sun Star e espero que vocês tenham curtido aí e até a próxima